o sistema aqui ó você vem aqui ó ó você vem aqui abre ela aqui assim ó ó olha que bonito e tchau obrigado hein ó encaixa o zanzol encaixa o zanzol olha isso ó ó não precisa usar chumbada na linha ó o próprio peso da massa você já arremessa carpa curimba tirápia não resiste olha isso beleza aí com vocês hoje fazer um sisteminha aqui pra vocês ó simples fácil de fazer como a gente sempre faz e cabinho de pirulito de novo separei aqui ó cabinho de pirulito já cortei ele aqui ó e ainda depois vou cortar mais ainda ele ó peguei só um pedacinho separei aqui nos materiaizinhos aqui ó vamos começar a fazer aqui pra vocês verem ó vou usar uma agulha que eu tenho que furar isso daqui ó quatro buraquinhos nisso daqui aí tanto faz você furar em diagonal assim comprido ou furar um ou furar outro eu vou furar assim já né vamos pegar aqui ó vamos pegar aqui um alicate que isso daqui esquenta barbaridade e vai ficar vermelho a ponta ó ó ó ó ó ficou vermelha a pontinha e aí dessaートia lá ela já tá bem quente aí você vem aqui ó o apalama la seada e aí ó depois de partir a rebarba ficou ó é uma班 clara e depois a gente tira isso aqui ó eh barbie Vamos ver se ainda dá pra passar Olha lá Chique, hein Ó Cortar aqui a rebarba já E vamos por agora aqui Mais pra cima Assim, ó Aqui mais ou menos E vamos lá de novo Ficou vermelhinho a ponta Já pega aqui Mira mais ou menos Aqui, ó Dá uma laciada No caninho E, olha lá, o buraquinho tá feito Quatro buraquinhos Vou pôr pra cá isso daqui Se não queima a mão ainda E agora aqui, ó Vou usar o multifilamento, ó Olha aqui, tá aqui Toda a especificação do multifilamento Olha lá, ó 0.6 0.12 milímetro Ele é bem fino Esse daqui que eu vou usar Por causa dos Buraquinhos do cabinho de pirulita Entendeu? Então, pra ele não ser bem mais fino Eu sempre uso esse daqui pra chicote normal Só que como isso daqui é um sisteminha Mais rústico Então eu vou dobrar ele ao meio Então de 0.12 Ele vai pra 24 milímetros Entendeu? Se você tiver um pouco mais grosso Aí você pode estar utilizando Como eu só uso desse Fininho aqui pra fazer chicote De tilápia Os outros peixes Porque quanto mais fino O peixe não enxerga E ele é 18 libras Pra 8 quilos Entendeu? Então, pra mim que pesca tilápia Curimba Tá ótimo 8 quilos Olha lá Vou mostrar bem de perto Olha lá 0.6 0.12 milímetro 0.12 milímetro 18 libras 8 quilos Então tá ótimo Pra 8 quilos Isso daqui Aí aqui é simples de tudo Vou dobrar ao meio Que nem eu falei E vou fazer Uma pernada Vou amarrar no anzol Eu já montei aqui 4 Deixei 4 montadinho Olha como que vai ficar 4 Pernadinho Mais ou menos Um palmo Um palmo De multifilamento Pra poder passar No caninho sossegado Agora aqui Vamos dar um nozinho Aqui no anzol Eu vou dar um nó Rapidinho aqui Aí puxou Aí pra finalizar Vou dar um Um nó cego Mesmo aqui Ó Aí Só pra dar uma finalizada Fiz aqui ó Mais um chicotinho Então são 4 anzóis Esses anzóis aqui São o número 6 Vou mostrar aqui na mão Número 6 Chinu Vou cortar essa sobra aqui Tirar a sobra fora Aí ó Mais um chicotinho pronto Aí aqui você pode dar o nó Que você deseja Tem um vídeo lá Fazendo o nó mais simples E resistente Que eu sempre utilizo Aquele nó Aí ó Agora então aqui ó São 4 anzóis 4 chicotes 4 chicotes Que a gente vai usar Nesse caninho aqui Sempre larguei aqui De um palmo Um palmo e pouco Sabe Grande Pra facilitar né Aqui você vê Se você consegue Ó Abrir né Tirar A rebarbinha Que eu tirei ó Pra dar uma facilitada Na sua vida Pra passar o Esse cabinho De multifilamento Aí você pode também Tá passando Ó Olha como é simples Vamos passar um primeiro aqui Aí vamos passar um segundo Ó Você pode também É Utilizar Cabinho de aço É mais simples Pra passar Que ele é mais resistente Só que isso daqui ó No cabinho de pirulito Não tem erro E se você tiver Com multifilamento Só de uma perna Também é mais fácil ainda É que eu tô usando aqui Duas perninhas né Então duas perninhas Ele acaba dobrando As perninhas Na hora de você passar No buraquinho Só que eu Só tenho esse Multifilamento Que eu uso Ó Ó que chique ó Já passei os dois Primeiro Agora eu vou passar Os dois últimos Aqui ó Eu tô fazendo Com quatro Anzol Você pode usar até cinco Anzolzinho Fica chique hein Que aí você passa um No final Aí esse daqui ó Ó Já passou também Ó Vai empuxando Pra não perder ó Deixa ele sobra Lá na frente Falta só um Na último No último Buraquinho aqui Esse buraquinho aqui ó Ó Vai passando Ó Se quiser fazer com linha Também Normal Pode fazer Aí agora Aqui que tá o X Da questão O segredo é aqui ó O segredo aqui ó Você vai pegar um por um E vai encostar mesmo Ó Vai encostar aqui Vai encostar aqui Ó Vai puxar todos ó Vai encostar Ó Vai puxando todos Não pode largar Sobra na linha ó Ó Ó que chique ó Tá vendo aqui Chique né Aqui nós vamos cortar Largar Rente Ó Vamos puxar todos aqui ó Top né Agora aqui ó Pra travar isso daqui Você vem aqui ó Você já junta Aqui ó Já carca ali Um nó aqui ó Se quiser colocar Uma miçanga Ó Pode colocar também Eu não vou colocar Eu vou Eu sempre tô fazendo Esse sisteminha aqui ó Sempre assim ó Eu dou um nó inteiro isso E venho puxando O máximo que eu consigo Pra juntar as linhas Tá vendo ó Porque eu largo eles assim ó Meio solto Ó Olha aqui que top ó Eu largo eles meio solto E passo o girador Giradorzinho Como é bastante perninha aqui ó Ou você passa de um em um Ou você dobra eles aqui ó Ó Quer ver? Você dá uma torcidinha ó Vou dar uma macetinha aqui pra vocês Segura né Aqui ó Eu ponho o girador aqui em cima assim ó E pega a própria agulha E passa por dentro Ó Tá vendo aqui ó Ó O macetinho Vem aqui no girador ó Vou dar um laço aqui ó Você dá um nó que você tá acostumado Ó Tá travado aqui ó Aqui ó Dá mais um nó Ó Segura aqui firme Passa Com todos eles Por dentro Bonito Ó E arrasta ó Arrasta pro girador Trava aqui no girador ó Travou no girador aqui ó Você vai cortar todas essas sobras aqui ó Você vai cortar todas essas sobras aqui E dá uma esquentada Porque aí o multifilamento Ele derrete as pontas Entendeu? Ó Ó Ó Ó como é forte o multifilamento Ó Corta tudo isso daqui Pega só essas pontinhas que sobrou aqui ó Deu uma esquentadinha nas pontas Olha lá ó Colou As pontas Olha que fica Vem aqui agora Vamos cortar isso daqui ó Ajeitado Vou mostrar pra vocês agora o sistema E vou pôr uma massa aqui pra vocês Olha isso Olha que sistema Aí aqui ó Vou pôr a massa aí pra vocês terem uma noção É um tipo um chuveirinho Ó Tipo um chuveirinho Feito de canudinho de pirulito E eu vou pôr a massa aqui pra vocês Aí rapaziada ó Pegar a massinha aqui ó Olha como vai ser feito Olha que massa bonita hein Aí massa chique hein Ó Olha o sisteminha Rapaz do céu Esse sisteminha aqui ó Você vem aqui ó Ó Você vem aqui Abre ela aqui assim ó Ó Olha que bonito E Tchau obrigado hein Ó Encaixa o zanzol Encaixa o zanzol Olha isso Ó Ó Não precisa usar chumbada na linha Ó O próprio peso da massa Você já arremessa Carpa Curimba Tirlápia Não resiste Olha isso Que chique de Sisteminha ó Top 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 hein Rapaziada Ó Sisteminha Muito show hein Ó Vou mostrar aqui ó Tirando a massa deles Olha lá Que sisteminha Esse sistema bonito hein Quem gostou Rapaziada Quem gostou desse sistema Curte Compartilha Não deixe de se inscrever aí Toda semana nós estamos lançando dois vídeos Duas dicas E Até a próxima Abraço Tchau 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 Obrigado.